Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho tratar do assunto que foi colocado agora há pouco pelo eminente deputado Cabo Campos, e venho na mesma linha, deputado, da sua ponderação, que seria um assunto, deputado Edilados, que eu acho que a gente poderia, e aqui queria fazer essa sugestão, ampliar um pouco mais o debate. E eu vou lhe colocar a minha posição aqui, pessoal. Inclusive, vi um projeto, deputado Edilados, na Assembleia de Minas Gerais, que lá foi considerado inconstitucional, que tratava exatamente do Uber intermunicipal. O que eu acho? Minha opinião. Acho que a questão do Uber, como aqui tivemos uma conversa há pouco, e a vossa excelência me argumentou que o Uber seria de responsabilidade, de competência do Estado, definir a linha intermunicipal. E aqui eu queria lhe dizer o seguinte, a competência, deputado Max, para linhas intermunicipais, vossa excelência, por ter sido secretário, e se eu estiver errado depois me corrija, ela é competência do Estado para transportes coletivos. O Uber e o táxi não são considerados transportes coletivos, são transportes individuais. Então, aqui fica... Então, deputado Edilados, eu queria fazer só esse apelo, para que a gente pudesse ampliar, acho que poderíamos trazer aqui o secretário da MOB, discutir com os Uber, com os taxistas, para que a gente pudesse chegar a um consenso. Eu acho que é um assunto muito importante, deputado Campos, aqui tem que concordar com vossa excelência, para a gente tratar nessa velocidade. Eu acho, veja bem, e acho inclusive também, deputado Edilados, que a gente pode estar nesse momento cometendo uma injustiça e tomando ações, competências dos legislativos municipais. Nós estamos aqui tentando decidir uma lei, onde o legislativo municipal, deputado Rafael da Raposa, de Paço do Lumiar, de São José de Ribamar, ainda não se pronunciou sobre esse assunto. Então, vamos supor que aqui fosse aprovada uma lei que permite esse transporte, deputado Souza, daqui para Ribamar. E, em seguida, o legislativo de Ribamar decidisse que lá o Uber não pode atuar. Como que ficaria? São Luís tem uma lei, tem uma decisão, uma lei votada, que não permite. Ribamar também, como é que faríamos isso, então? Então, eu acho que seria prudente, deputado, que a gente pudesse suspender esse pedido de urgência, essa era a minha sugestão, para que a gente pudesse aprofundar o debate, inclusive nesse debate nós revermos se realmente a Assembleia Legislativa do Maranhão tem competência, e aqui eu quero registrar minha dúvida sobre isso, se nós temos competência para legislar sobre esse assunto. Eu, pessoalmente, acredito que não tenhamos, e estamos invadindo prerrogativa dos legislativos municipais, que são pela lei quem determina essas regulamentações e leis de transporte individual. Aqui eu queria fazer esse registro e o apelo, deputado Edilardo, para que a gente pudesse, dentro de um acordo, ampliar esse debate, e a posteriori, depois de uma exaustiva análise, deputado Roberto, pudéssemos ter uma visão melhor, mais ampliada, desse assunto, para que pudéssemos votar com tranquilidade. Inclusive de não nos precipitarmos e colocarmos a Assembleia em uma situação, eu diria, até vexatória, de votar uma lei que nós não temos prerrogativa para fazê-la. Esse era o meu apelo. Muito obrigado.